Tenente-Coronel do Exército é acusado formalmente de furto de combustível e alimentos. Pasmem, isso mesmo, furtar combustível e alimentos de uma organização militar. Em um desfecho que muitos poderiam considerar irônico, o Superior Tribunal Militar negou o habeas corpus solicitado pelo Tenente-Coronel do Exército acusado de furtar combustível e alimentos. A decisão mantém o oficial superior mesmo após a defesa alegar irregularidades processuais e falta de provas suficientes. A ironia não passa despercebida. Um oficial de alta patente, um oficial superior incumbido de proteger e servir a nossa comunidade, o nosso país, agora se vê envolvido em um esquema de desvio de recursos destinados às Forças Armadas, ao nosso Exército Brasileiro. A justificativa do STM, baseada na gravidade das acusações e na necessidade de manter a ordem e a disciplina dentro da instituição militar, mostra que, às vezes, a justiça não é cega, mas tem um senso de humor peculiar. Enquanto isso, o caso traz um levante sobre questões de integridade e transparência dentro das Forças de Segurança Nacional. Vou falar tudo desse caso, mas antes eu preciso chamar a vinheta. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraternal. Olá, eu sou Rodney Dunk, sou editor do canal Segurança e Defesa, um local digital, um ecossistema aqui na internet que leva conhecimento e informação a você, agente de segurança, a você entusiasta do tema. Antes de falar desse tema que traz luz a algo que é muito grave, principalmente tratando do Exército Brasileiro com um oficial de alta patente, com um oficial superior, vou pedir o seu like e inscrição no canal. Isso nos ajuda a ter mais relevância aqui no YouTube. Evidentemente que esse vídeo revela que nem todos os oficiais superiores são dignos de suas estrelas. Pelo menos os indícios de autoria e materialidade no IPM, no Inquérito Policial Militar do Exército Brasileiro, mostram isso. O caso está escancarado nas principais mídias de internet. Vamos entender o que o STM tornou público. Segundo o site do STM, os ministros do Superior Tribunal Militar negaram um pedido de abeias corpos de um tenente coronel do Exército acusado de desviar combustíveis e gêneros alimentícios de um quartel no Rio de Janeiro. É, o advogado do caso. A defesa alegou abuso de autoridade pelo juiz de primeira instância ao abrir a ação penal, pedindo a nulidade das ordens judiciais de busca e apreensão e da quebra de sigilo telemático, argumentando que estas medidas foram abusivas e não fundamentadas. Contudo, o STM rejeitou o pedido, destacando que as decisões judiciais estavam bem fundamentadas e eram necessárias para a investigação. Ah, o ministro Lúcio Mário de Barros Góes, relator do caso, afirmou que as buscas permitiram colher provas essenciais para os possíveis crimes investigados. A decisão do relator foi seguida pelos demais ministros, mantendo o curso da ação penal militar na primeira instância. Outra importante mídia aqui na internet que acompanha o desfecho também observa de perto o caso do possível criminoso militar, o tenente coronel, que está sendo indiciado. No site da Carta Capital, você pode observar que os ministros do Superior Tribunal Militar, conhecido como STM, decidiram que o tenente coronel do Exército, acusado de furtar combustíveis e alimentos de um quartel no Rio de Janeiro, continuará respondendo ao processo criminal na Justiça Militar Federal, após abertura de IPM por um superior hierárquico. Ó, a defesa do oficial tentou impedir o andamento da ação, alegando que o juiz de primeira instância cometeu abusos ao aceitar a denúncia e autorizar buscas e apreensões, além de quebrar o sigilo de comunicações. No entanto, o STM rejeitou o pedido, afirmando que as medidas foram necessárias e bem justificadas para a investigação. Ah, o ministro Lúcio Mário de Barros Góes, relator do caso, explicou que as buscas ajudaram a coletar provas importantes sobre os crimes. Os outros ministros concordaram com ele, mantendo a ação penal em andamento na Justiça Militar. E para levar informação e conhecimento para você, você que é agente de segurança, você que é entusiasta do tema, vamos entender o que diz o Código Penal Militar. Lei que está submetido o Tenente Coronel do Exército. Lá no artigo 240, tem a figura do furto simples, que é subtraído para si ou para outra em coisa alheia móvel, como o caso de combustível e alimentos, com pena de reclusão de até seis anos. Bastante pesado em relação ao furto do Código Penal comum. Agora, olha só, se o furto ocorreu à noite, a pena pode chegar a oito anos de reclusão. E pasmem, se o coronel praticou esse furto com destruição e rompimento de obstáculo, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada, destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de duas ou mais pessoas, a reclusão no crime de furto tem pena mínima de três anos, podendo chegar a dez. Coloca nos comentários a sua opinião. Seu comentário é importante e será lido por centenas, centenas de pessoas. Participe desse debate que se tornou nacional. Ah, eu quero te convidar, se você se identificar com a proposta do nosso canal de levar informações e quer participar mais ativamente de um grupo, eu criei esse grupo lá no Telegram para gente da segurança e entusiastas do tema. O link para ingressar está na descrição desse vídeo. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui, vou pedir o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou deixar o botão de inscrição e dois vídeos. Um deles deve fazer sentido para você. clica, isso já nos ajuda a ter mais relevância aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. TKS, permaneça em QAP e em QRB. A polícia é amiga, sempre a vigiar. Protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia é amiga, companheira leal. Sempre ao nosso lado, num gesto fraternal. Com coragem e amor, na luta sem cessar. Uma força...